Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Clan Folk, estamos no segundo dia do outono. O jogo está pausado aqui, porque eu estou recebendo algumas visitas. Dentre essas visitas tem dois trabalhadores, um está pedindo 49 por dia e o outro está pedindo 44 por dia. Então eu consigo contratar esses dois. Então eu vou contratar aqui os dois trabalhadores. Isso aqui vai me dar um boost muito grande no desenvolvimento da minha base. É muito importante... Deixa eu soltar a pausa aqui. Pronto. Aí eles já vão trabalhar conforme as prioridades. É muito importante... Nossa, acho que é a primeira vez que eu vejo os quatro clãs. Roderick, Marion, não. McLeod, esse aqui é... Ah, é McLeod também. McEnsie e McIntosh. É, porque são quatro clãs, né? Eu estou com a visita de três aqui, sendo que dois são do mesmo clã. Vamos lá, como é que funciona aqui esse esquema? Eu acho que eu meio que dei uma explicada por cima no episódio passado, né? Mas deixa eu dar mais uma pincelada aqui a respeito do comércio aqui. E você, McIntosh, você está indo embora? Está indo embora. Marion está indo embora. É muito importante você manter o comércio ativo. E eu estou gravando esse episódio aqui depois da live do sábado, né? Que eu fiz uma live do jogo no sábado, último sábado, né? Para quem perdeu. E lá eu percebi que a madeira, as tábuas, são uma ótima moeda de troca. É ótimo você sempre ter tábuas para vender. Você consegue muito dinheiro vendendo tábuas e você consegue fazê-las bem rápido. Olha lá, peguei toda a grana do cara, da mina ali na verdade, da Sara. E agora eu poderia comprar coisa, como por exemplo, comprar minério de ferro. Olha lá, tá vendo? Minério de ferro, muito bom. Tá, por quê? Porque aí com minério de ferro a gente faz ferramentas. Eu acho que eu vou vender as roupas também, porque ainda está um pouquinho longe do inverno. Então eu vou vender essas pelais aqui, que dá bastante dinheiro. Eu já recupero toda a minha grana de volta. Então sempre manter o seu caixa com dinheiro é muito importante. Vou vender um pouco desse carvão também, hein, mano? Até zerar esse cara. Pronto, zerei esse comerciante aqui também. Aí, beleza. Vamos lá. No episódio passado eu montei essa área aqui, mas eu acho que foi meio overkill, tá? Eu acho que foi meio overkill. Eu acho que eu vou tirar aqui a maior parte dessas coisas aqui para livrar espaço. Eu acho que um só é mais que o suficiente. Eu acho que eu cheguei a comentar no episódio passado de que o debulhador só serve mesmo para gerar sementes. Então não faz muito sentido fazer um monte de debulhador se você não quer um monte de semente. Basicamente isso. O debulhador é mais para gerar semente mesmo, porque a palha você consegue fazer manualmente. Então nesse episódio aqui... Ah, deixa eu só relembrar aqui que no episódio passado eu coloquei a lixeira em cima daqui da área do plantio, mas não é em cima, tá? Não é em cima. É do lado. Por isso que eu não estava conseguindo colocar lá na hora lá. Eu até poderia ter conseguido plantar sim, porque eu ainda estava no inverno, mas eu não consegui plantar porque estava em cima de um armazém, né? Em cima de armazém eles não plantam. Mas agora eu venho aqui e coloco a lixeira para cá, para essa área aqui. Assim, ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eles vão trazer as coisas estragadas para cá e as coisas estragadas quando elas estragam, né? Em cima do terreno. Quando chega a 100% elas espalham em volta. Tá? Então, muito importante. Na verdade eu poderia até pular de um em um, né? Eu poderia... Para manter isso aqui fertilizado, ó. Eu acho que assim funcionaria, ó. Aqui. Aí esse aqui pegaria até aqui e outro aqui, ó. E aí pegaria essa área aqui e a área da frente ali não pegaria, né? Então eu faria assim, ó. Ó. Porque aí eu conseguiria fertilizar tudo, ó. O certo mesmo era eu estar fertilizando assim, né? Dessa forma, ó. Porque isso aqui contaria como se fosse uma privada, por exemplo. Dessa forma. Mas tudo bem. Vocês entenderam. Beleza. Vamos lá. Bom, a partir de agora eu acho que nós vamos jogar na velocidade rápida, né? Só que antes disso... Deixa eu ver aqui o que é muito importante. Eu preciso focar aqui na criação de ferro. Eu já coloquei ele já para gerar ferro, ó. Eu uso 25 de minério de ferro e 10 carvões para poder gerar 5 lingotes de ferro, né? Então cada 5 de minério de ferro eu gero 1 lingote de ferro, né? Ele só gera de 5 em 5. A receita é essa. Tá, beleza. Vamos lá. Essa área aqui, o carvão, tá vendo que ele tá caindo no chão e as cinzas também? Vamos quebrar aqui. Quebrar aqui que eu vou colocar um armazém. Por que eu vou colocar o armazém aqui no meio? Os armazéns, eles recebem mercadoria diretamente neles? Eu já tenho o de carvão? Acho que não, né? Acho que não. Eu tenho o de argila. Tenho o de pilha de pedra. Por que eu não tenho o de carvão? Acho que eu preciso de tábuas e pregos. Eu preciso de pregos. O prego, ele é muito importante no jogo, tá? O prego, ele é item básico do jogo para você poder passar o inverno. Acho que eu comentei no episódio passado, mas só vou reforçar aqui, tá? Você precisa necessariamente do prego, tá? O prego, ele é muito importante. Ele é uma receita... Preciso pegar argila. Senão eu não vou avançar. Cadê... Serviços... Argila. Vou pegar aqui em sub-10, aqui, argila. Beleza. O prego, ele é mandatório, né? E ter tábuas, eu vou colocar aqui. Eu coloquei 50 só, né? Mas eu vou começar a deixar para ter 200 tábuas. Tá? Porque a tábua, eu percebi que ela é uma ótima moeda de troca. Provavelmente ela vai ser nerfada em algum momento. Mas ela é uma ótima moeda de troca. A questão dos pisos... Reparem aqui que eu tenho agora o piso que é feito com casca de árvore, tá? Ele é ótimo para ficar do lado externo, tá? Só que ele pega fogo. Então, se você vai colocar esse piso, evita... Ó, liberou os pregos, ó. Vou colocar aqui agora a receita do prego. Deixa sempre aí uns 100 pregos, né? 100 pregos e eu vou colocar na sub-10, tá? Vou colocar as duas aqui na sub-10, ó. As duas forjas. Desbloqueou a enxada de ferro. É muito bom fazer a enxada de ferro rápido. Por quê? Porque com a enxada de ferro a gente pode pegar agora a argila manualmente. Manualmente não, desculpa. Automaticamente. Tá? Então é muito importante. Essa área aqui, ó. Eu quero expandir para cá, ó. Eu quero transformar essa área aqui numa área inteira aqui, ó. Num salão gigante onde eu vou ter as camas. Aquecimento e tudo. Me preparando já para o inverno. Liberou o leite. Eu poderia fazer um local para os animais, né? Ainda puxando essa área aqui, ó. Bom, agora que eu tenho o prego, vamos liberar aqui a bancada de trabalho. Muito importante. Com ela podemos liberar aí outras receitas. Então já vou poupar a construí-la o mais rápido possível. Já fez a minha picareta de ferro. Então deixa eu colocar aqui, ó. Poço de argila. Vou colocar aqui, ó. Poção de argila. Poupa, construí rapidão também. Eu tenho quanto de feno? Não tenho nada de feno mais, hein? Eu tenho 291 de palha. Vamos liberar aqui essa área aqui, ó. Para remover grama aqui por enquanto. Tá? E eu acho que eu vou começar a pensar já em trocar essas paredes aqui, ó. Para a parede de pedra. Vai uma rocha grande para cada um e ela não pega fogo. Começar a trocar aqui, ó. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó. Essa é a área, né? Aqui até aqui. Daqui até aqui. 1, 2, 3. E aqui é o meio, ó. Essa área aqui eu vou fazer tipo um... Um local para colocar os animais dentro. Desbloqueou o ponto de pesca. Como eu falei, quando você começa a produzir prego, né? Começa a aparecer um monte de receita para a gente. E está faltando ferro já. O poço de argila está liberado. Então, agora eu posso colocar uma receita automática aqui para, sei lá, deixar mil argilas, né? E fora isso, eu já vou colocar aqui, ó. O armazenamento de argila aqui do lado, aqui, ó. Um recipiente de argila. Porque, como eu falei, né? Os armazenamentos, eles estocam automaticamente se eles estiverem próximo do local onde é produzido o material. Tá? Então foi por isso que eu tirei essa área aqui, ó. Porque agora eu coloco aqui um recipiente de carvão aqui, ó. E aí agora todo o carvão produzido aqui já vai direto para esse recipiente aqui, ó. Já está anoitecendo, já está no pôr do sol. Chegou um viajante, vamos aceitá-lo. Pimba. Quero dinheiro para o dia seguinte. E talvez já começar a expandir aqui, né? O barracão. Porque agora acho que vai dar bom aqui a expansão. Vou expandir com troncos. Expandir até essa área aqui, ó. É aqui. Essa parte aqui, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Mas aqui o telhado... Deixa eu ver. Eu vou minerar essa parte aqui, né? Vamos deixar alinhar aqui, ó. E para eu poder arrancar isso aqui sem o telhado cair, eu poderia passar as paredes, né? Parede de tronco ainda. Eu faria isso aqui, ó. Cada dois aqui eu colocaria uma parede. Que aí depois eu consigo fazer assim, ó. Tá? Prioridade normal aqui. Deixa aqui que eles vão fazendo aos poucos. Eu tinha que trocar isso aqui por uma porta, né? Essa janela aqui por uma porta. Tirar essa janela fora. Que já estamos no dia 3 do outono. E eu preciso do poço. Deixa eu acelerar aqui. Arrancar isso aqui. Arrancar isso aqui. Isso aqui. E vamos começar a colocar o piso de... De serragem, né? Isso aqui é serragem, né? Colocar o piso de serragem. Que aí agora eu tenho esse bonuzinho aí de velocidade e de beleza. Tá? Como é que funciona a beleza no jogo, Marcelo? Bom, basicamente... Eu vou pôr até aqui também. Conforme eles forem produzindo, vai trazendo pra cá. Basicamente, o seu... É... Colôno aí. Ele percebe a beleza até quatro blocos de distância dele. Tá? Então, quanto mais próximo, por exemplo, da... Ó, desbloqueou o recipiente pra cinzas. E eu já vou colocar aqui também, ó. Aqui, ó. Recipiente pra cinza. Então, toma cuidado, tá? Colocar o chão de... De... De serragem. Porque as fagulhas... Faz a serragem pegar fogo, né? Claro, né? Então, toma muito cuidado com isso. Isso aqui não libera fagulhas, né? Então, não tem problema. E isso aqui também não libera fagulhas, tá? E funciona ao ar livre. Então, tá tranquilão. Agora o carvão vem direto pra cá, ó. Só que eu acho que eu vou diminuir a quantidade de carvão que eu produzo. Eu acho que eu tô fazendo muito carvão, mano. Eu vou baixar isso aqui por uns 200 carvão só. É muito. Mil é muito. Tá? E aqui eu também posso fazer um armazenamento aqui de tijolos, ó. Se eu colocar ele aqui, ó. Todos conseguem receber. Todos conseguem entregar aqui, ó. Nesse armazenamento aqui. Aí os tijolos param de ir pro chão. Como é que tá a receita aqui de tijolos? Tá pra ter 200? Tá bom. Ok. Vamos fazer uma picareta de ferro também. Pra eu poder criar a minha mina automática aqui. De pedra. Tá? Então, vou fazer aqui rapidinho aqui, ó. Uma picareta de ferro. Quanto de ferro eu tenho ainda? Eu tenho 18. Gasta muito, né? Essa receita aí tá muito desbalanceada. Pra criação de material aqui. Muito desbalanceada. Ó como é que fica a beleza agora com o chão de serragem. Que da hora. Tá? Quando é cascalho fica meio zoado, né? Fica escuro ali. Mas quando é serragem já dá uma percepção melhor de beleza. Ó, desbloqueou a pedreira. Tá frenético hoje, hein? Se não prestar atenção... Quem gosta de assistir no 2X aí... Pedreira aqui. Ele tem uma pedreirona aqui, ó. Agora eu tenho uma mineração automática. Tem que tomar cuidado pra não cair o telhado da caverna, né? Porque senão eu vou perder aqui a refrigeração aqui dentro. Bom, agora eu acredito que já... Ó, o Samuel chegou aqui. Vamos ver o que o Samuel tem de bom pra nós. Ele compraria machado, né? Mas ele tá vendendo aqui pele. Hum, falar em pele eu preciso começar a me preocupar com as peles. Eu vou comprar essa pele. Acho que eu não preciso. Não preciso não. Eu vou fazer diferente, ó. Quantos arcos eu tenho? Eu tenho um, dois... Três arcos eu tenho. Eu vou começar a caçar. Cadê? Ó, deve ter coelho por aqui, ó. Acho que na visão de calor eu consigo ver os animais. Ó, tá vendo? Na visão de calor você consegue ver melhor os animais, ó. Então esse coelho aqui já é idoso. Então vamos matar. Vamos matar... Não vamos matar filhotes, tá? Coelho idoso também morre. Os coelhos eles morrem sozinhos, tá? Se você não caçar, eles morrem. Esse aqui já é adulto, então vai morrer também. Esse aqui também é adulto. Vai morrer também. Aqui é filhote, ó. Filhote. Filhote, tá? Eles não geram... Se eu não me engano, eles não geram... É... Material. Ó, adulto também morreu. Tem mais três aqui. Morreu. Morreu, morreu, morreu. Aqui. E aqui, boa. E assim eu vou gerando carne, né? Esse aqui é idoso. Morreu. Na verdade, acho que eu deveria matar só os... É, não vou continuar matando assim mesmo. Não tem problema, não. Ó, tem ferro aqui pertinho, ó. Acho que tá bom de coelho por enquanto. Vamos tirar esse ferro aqui. Rapidão, ó. Pimba. Põe aqui em subir 10 aqui pra retirar desse ferro. Tem que aproveitar essas mãos de obras que eu tenho aí, ó. Sem pregos disponíveis. Agora sim. Estamos a caminho do poço já. Antes eu preciso da alvenaria, que é esse cara aqui. A alvenaria, ela trabalha... Ó, ela consegue trabalhar no... No tempo, tá? Então ela pode ficar do lado de fora. Então eu vou pôr a alvenaria aqui perto aqui da pedreira, ó. E falta uma picareta de ferro pra ela. Vamos fazer aqui, colocar na sequência aqui mais uma picareta de ferro. Aí, pronto. Assim que tiver o ferro, eles vão... Quanto deu de ferro aqui? 50. Já são mais 10 barras. Cada 50 são 10 barras, né? 50 de minério. Acho que tá bom por enquanto. Deixa eles descansar. Tira a prioridade máxima aqui. Perfeito. Tá tudo indo bem. Eu aumentei aqui a minha prioridade. Então eu tenho 12 troncos. Eu preciso cortar mais madeira. Fazer um machadinho também, né? De ferro. E fazer o balde da ordem. Eu tenho vaca? Não tenho. Eu só tenho galinha, né? Né? Eu tenho galinha. Então, preparar aqui pra cortar uns troncos pro próximo dia. Aqui, ó. Cortar umas árvores aqui em volta. Aqui, assim. Show de bola. Tem uns coelhos aqui atrás também ou não? Não, não tem. Ah, tem coelho aqui, ó. Esse coelho, ele é adulto. Morreu também. Como é que estão as peles aqui? Nossa, é muito escuro, né? Eu não tô vendo nada, nem vocês. Tá, vamos esperar amanhecer agora. Ih, galera. O Dodge ficou preso aqui, ó. Tem que tirar ele daqui de dentro. Caramba, bicho. Aqui, ó. Demola essa parede aqui e some daí, meu filho. Putz, ele não vai vir, né? Porque ele tá em tempo de... Deixa eu botar ele aqui pra trabalhar. Aí, pronto. Beleza. Ele se prendeu ali dentro. Deixa eu pôr uma porta aqui, ó. Que aí eu ganho acesso a essa área. E eu já começo a preparar o telhado dessa área aqui também. Que não é uma má ideia. Colocar aqui uma blueprint já de porta de madeira. Putz, vai 20 preg pra fazer uma porta dessa. Depois eu vou tirar essa porta. Então, eu vou colocar de palha mesmo. Vou colocar de palha aqui, tranquilão. Essa mecânica de armazenagem próxima, tá? É muito boa. Inclusive, ó. Eu vou passar todos esses caras... Qual que é a tecla? É o C, ó. Pra passar pra cá, ó. Todos esses armazenamentos aqui de rocha, ó. Vou passar pra cá. Dessa forma. Que aí, quando eu começar a tirar as pedras, já vai ficar disponível aqui, ó. Aí, acelerar o jogo de novo. Perfeito. Ó, minhas ferramentas tinham ficado tudo lá dentro. Picareta, machado. Tinha ficado um monte de coisa lá dentro. Eu mandei fazer um machado também, né? É, mandei. Ó, aqui também. Mesma coisa, tá? Eu acho que eu preciso trazer essas forjas catalãs pra cá, ó. Trazer pra cá, ó. Que aí fica coberta. Ela não pode molhar a forja catalã. Trazer essas duas aqui, ó. Pra baixo desse cobertinho aqui. Perto da fogueira. Pelo menos por enquanto. A fogueira ali, por enquanto, não me atrapalha, não. Opa, chegou a gente aqui, ó. Chegou o Tom. Seja bem-vindo, Tom. 46 por dia. E temos um comerciante aqui que vai comprar made... Tá vendo, ó. Dá pra secar a grana dele e comprar todos os ovos que tem, ó. Então, eu vou comprar todos os ovos, ó. Tá? Ele não tem mais recurso nenhum. E eu vendo toda a made... Tá muito quebrado isso aqui, tá? Isso aqui tá muito quebrado. Pode ter certeza que vai ser mexido. Eu tenho onde armazenar madeira? Deixa eu ver se eu já tenho armazenamento de tábuas aqui, ó. Vou colocar uns dois, né? Um aqui e um aqui, ó. Vamos lá, gente. Finaliza esse minério de ferro aqui. Eu preciso desse ferro pra continuar a evolução. Aí, ó. Construiu a área da pedreira, né? Então, agora eu posso determinar uma receita aqui, ó. Automática. Pra deixar sempre, sei lá, umas 50 pedras. Aqui é 6... Tem 5 aqui, né? Então, vai dar 30 pedras aqui. Vai armazenar aqui em volta. Então, eu vou colocar 30 aqui, ó. E eles vão armazenar 30 pedras aqui. Então, sempre que tiver 30, ele vai parar. Porque vai tá tudo cheio aqui em volta. Tá? E aqui, colocar uma receita. Pra deixar uns blocos aqui também. Acho que o bloco, ele vai nesse aqui, ó. Então, eu vou deixar sempre uns... 40 blocos de pedra disponíveis, tá? Deixa eu ver o comerciante aqui. Ó, posso vender madeira também pra ele. E ele tem uma vaca. Agora, eu posso fazer o balde. E posso ordenhar ela. Então, vamos comprar essa vaca. Ela já tá adulta. Ela acabou de ficar adulta. Então, ela já pode engravidar, né? Já pode ficar prenha. Mas, eu preciso de um boi. Então, eu vou comprar essa vaca. Vender toda a madeira. Perfeito. Sobrou ainda 99. E esse comerciante de cima, eu já limpei. Também. Beleza. Ó o quanto de dinheiro eu tô. Só vendendo madeira. E aqui, ó. Os blocos, eles vão no mesmo armazenamento do tijolo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Não. Esse aqui era pra copiar. Pra copiar, é o B. Olha lá, tá vendo? Os tijolos já vão pra lá. Os blocos, desculpa, de parede, né? E agora, eu posso construir o bendito do poço. Olha aí. Até que enfim. Pronto. Temos água garantida pro inverno agora. Vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui assim. Vou deixar uma área lateral nele aqui disponível pra armazenamento de jarros de água. Colocar umas duas aqui. Duas, três, quatro, cinco. Vou fazer assim, ó. E aí, agora como tá parado aqui, vamos fazer alguns jarros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deixa eles fazendo alguns jarros aí que eu tenho bastante argila também agora, tá vendo? A retirada da argila tá automática. Então, a gente tá cada vez mais automatizando os processos. Vai dar bom. Vamos lá. Deixa eu continuar pegando coelhos aqui, ó. Continuar na caçada dos coelhos. Deixa eu pôr na visão de calor. Que é melhor. Aí, tá vendo? Eu consigo ver tudo que é mais vermelhinho. É porque é vida, né? Olha lá, tá vendo? É macetinhos, macetinhos. Morreu, morreu e morreu. Tem mais aqui, ó. Morreu também. E também morreu. Pronto. Acho que, por enquanto, acho que tá bom. Enquanto as peles eu tenho já tá secando ali, aqui tem mais pele. Aqui tá secando. Tá, quando seca, vocês viram que sumiu aqui? Ela veio diretamente pra cá já. Automaticamente, ela já veio pra cá. Abusem dessa mecânica dos armazéns próximos das áreas de produção. Olha esses churrascos aqui, hein, mano? Leve embora. Traz pra cá, ó. Acho que agora dá pra trocar as outras paredes sem cair o teto, né? Porque agora eu finquei aqui, ó. A armação. E aí as paredes não vão cair. Então, paredes de tronco aqui. Assim, ó. Fechei essa área aqui. Por que que eu tô trocando a parede? Porque essa parede de rocha, né? Ela me dá menos 5 de ambiente, tá? E a parede de madeira, ela é neutra. Por isso que eu falei pra vocês. A percepção de beleza dos seus colonos faz toda a diferença. Porque aí faz com que você afaste as camas da parede. Quanto mais você afastar as camas da parede, melhor pra percepção de beleza. Desde que a sala seja bonita também, né? Também não adianta ter uma sala horrível. E aí não vai adiantar nada colocar a cama no meio. Então, cama no meio já fica aí a dica pra quando você for fazer os quartos individuais. Aqui, ó. Já tá disponível aqui. E agora com esse monte de receitas que eu tenho de tábuas e pregos, eu posso já começar a investir no meu grande salão aqui, né? Acho que já chegou a hora já. Vamos cobrir isso aqui com palha. Opa! Não é parede não, Marcelo. É telhado. Cobrir aqui com palha. Dessa forma. Aí, beleza. E quando eles cobrirem toda essa área aqui, eu removo essa parede. E talvez seja interessante eu já começar também a fazer as camas já, né? Começar a me movimentar nesse sentido já. A cama aqui fica em básico. Ó, cama de palha. Tá? Depois que você faz a cama de palha, você pode fazer a cama dupla. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vou ir até aqui por enquanto. Tá? Eu vou pôr no canto mesmo, tá? Porque eu quero esse espaço livre. Eu quero essa área livre aqui que eu quero gerar aquecimento. Quero me preparar bem pro inverno. Tá? E quero bastante cama também pra receber o pessoal. Então, eu vou deixar essa sala bem bonita. Tá? Essa é a ideia. Deixar no máximo que eu puder. Acho que até o inverno eu consigo. Aí, liberei a cama dupla. Agora, temos camas duplas. Então, já é possível agora, né? Começar a tentar aí melhorar a situação do nosso clã em termos de quantidade de pessoas, né? Chegou dois comerciantes aqui. Vamos ver. Ó, tá vendo? Sempre compram madeira. Sempre compram madeira. Vender aqui mais madeira. Então, a gente faz mais. Não tem problema, tá? Vender aqui, ó. Vamos ver a outra. A outra tá comprando o meu machado de ferro. Mas eu não vou vender, não, porque eu tenho bastante dinheiro. Tá? E vou comprar esses ovos aqui também, ó. Tá? Importante, depois que você comprar o material, talvez já carregar ele direto, tá? Fazer um ponto de comércio também dentro de um local onde as coisas armazenam automaticamente pode ser uma boa ideia também. Essa cabra aqui, será que eu compro? O carneiro. Tem lã, né? Acho que eu vou comprar, hein? Vou comprar esse carneiro. 35. Ele é adulto. Tá. Vou comprar. Vou comprar. Vamos começar a fazer a área aqui dos animais. Eu já determinei que vai ser aqui. Isso aqui é uma parede de... Pedra? Deveria ser de pedra. Fechar essa área aqui, ó. Parede de pedra. É, alguma coisa aconteceu aqui, porque eu lembro... Ah, eu pus chão de pedra. Olha que anta. Aí, pronto. Por isso que eu vi que não construiu. As camas já estão no esquema aqui, ó. Putz, como já fechou tudo, eu vou acelerar a construção do teto, então. Vou pôr sub-10 aqui na construção do teto. E fazer a palha o mais rápido que eu puder. Aqui, ó. Tirar isso aqui daqui de dentro, ó. Estourar essa palha aqui de uma vez, ó. Aí foi pra 954 de palha. Olha como cai rápido, olha isso. Pra eles fazerem rapidinho esse teto aqui. Isso aqui virar uma sala só. E aí depois eu limpo ela. 600 e pouco. Tá caindo a quantidade de palha. Será que... Acho que não vai dar. Vou precisar de mais. Queria fazer isso antes de anoitecer. Não vai dar. Antes de anoitecer, não vai dar. Acho que eu posso tosar essa ovelha que eu peguei, mano. Deixa eu fazer aqui uma tesoura. Fazer uma tesoura rapidão. É, acabou meia palha mesmo, hein. Droga. Tentar acelerar aqui o mais rápido que eu puder. Ó, construiu a tesoura. Tá, e agora com a tesoura em mãos. Cadê minha cabra? Carneiro, quer dizer, na verdade. Lã recém corta. E já cortaram, já. E onde foi parar a lã que eu não vi? Demora 8 dias, tá? Pra crescer a lã. Deve estar se perguntando aí. Ah, Marcelo, demora 8... Ah, tá. Foi porque as camas são de palha. Por isso que gastou tanto. Aí, ó. Transformar tudo isso aqui agora em palha já. Rapidão, ó. Pimba. 388. Será que dá hoje ainda? Acho que dá, hein. Pra finalizar essa sala. Pra fechar, pelo menos, o telhado. Já deu, já. Pronto aí, ó. Fechadinha a sala. Bonita. Perfeito. E vamos começar já a pensar no aquecimento dessa sala aqui, né. Eles estão fechando aqui, ó. Porque aqui é frio, né. Aqui dentro é frio. Então tá compartilhando do mesmo ambiente. Mas assim que fecharem essas paredes aqui... Inclusive, vamos fechar o mais rápido possível. E talvez terminar essas camas aqui hoje ainda. Vai muita palha ainda. Mas eu acho que dá, hein. Acho que dá pra finalizar hoje. Tá de dia ainda? Porque a coisa ultrapassa o tempo deles de trabalho. Não tem problema. Ó, tá vendo? Não caiu o teto da caverna, tá? É o teto da caverna, tá? O teto da montanha que dita se você vai ter problema com temperatura ou não. Tá? Se vai manter gelado dentro do local ou não. É o teto da caverna que faz isso, tá? Então manter uma caverna ligada à sua casa pode ser uma boa estratégia se você pensar no verão. Porque aí quando chega no verão, você abre uma área, uma porta aqui e aí já era. Você aproveita esse frescor, né? Esse frescor da montanha pra toda a área da sua casa. Tá? Então fica aí a dica aí. Bom, como aqui já tá fechado, eu posso abrir toda essa área aqui, ó. Demolir paredes. Pimba. E começar a fazer um chão aqui, né? Putz, eu já queria ir pro chão de telha já. Opa, seja bem-vindo. Obrigado, quero dinheiro. Tava pensando aqui, começar a fazer o chão já de telha já. Acho que eu vou ir pro chão de telha, viu? Pegar aqui, ó. Faz aí. Opa, é telha. Coloca aí pra fazer umas 200 telhas. Assim. E aí eu vou aumentar essa prioridade aqui no talo agora. Quero telha pra caramba. Agora que a ideia é fazer o melhor piso possível já. Já começar a melhorar todo esse salão aqui antes do inverno. Tamo na metade do outono. Mas dá bom. Ó, pronto. Aí já vai sair minha primeira fornada de telhas. Provavelmente já vai liberar o melhor piso. Porque eu já tenho todos os outros materiais já. Ó, desbloqueou o piso de ladrilho sofisticado. É esse que eu quero. É esse que a gente vai atrás. Aqui, ó. Pisos. Aqui, ó. Ladrilho sofisticado. Dá mais 20 de interior. Tá aí mais 43% de velocidade de movimento. Já vamos arregaçar aqui dentro já, ó. Ladrilho sofisticado. E isso vai dar um boost gigantesco de beleza pra dentro dessa sala aqui inteira. Vai melhorar a percepção deles. Vai dar tudo certo. O Dougal. Dougal, né? Dougal. Dougal. Ele não tá pôndo. Ele tá vestido só com capacete, tá? Por que que ele tá assim? Aí vocês perguntam. Ó, Marcelo. Os caras não tão... Eles põem a roupa automático mesmo, tá? Não tem o que fazer. É automático. Tipo, se eles tão com frio, ele põe a roupa. Se eles tão com calor, eles tiram a roupa. E assim vai. Tá? Então não tem realmente o que fazer. Deixa eu caçar mais um pouco. Continuar a caça... A caçação aqui. Deixa eu mudar pra visão de calor. Tem mais coelhos aqui. Nenhum deles é pequeno. Então eu posso caçar qualquer um deles, ó. Aqui também. Nenhum deles é pequeno. Aqui tem um pequeno. Dois pequenos, na verdade, né? Esse aqui não é pequeno. Esse aqui é adulto. Esse aqui... É jovem. Não. Esse aqui não. Aqui, ó. Continuar caçando. Por que eu tô caçando esses bichos? Porque eu tô pegando a pelagem deles. Tá? E aí com a pelagem deles eu faço roupas melhores. Agora é só aguardar finalizar esse grande salão aqui. Esse piso todo. Né? Enquanto isso, vamos já determinar aqui. Onde que é o meio dessa bagaça aqui? Pera aí. Deixa eu contar aqui. Ó. O meio dá mais ou menos aqui, ó. Dessa sala aqui. Eu vou colocar aqui dentro aqui. Eu acho que umas três lareiras vão aquecer isso aqui o máximo. Acho que umas três lareiras vão aquecer isso aqui no máximo. Tá? Aqui, entre as lareiras, eu vou abastecer com... Deixa eu ver. Com gravetos, né? Vou fazer uma armazenagem aqui de gravetos, ó. Nessa área aqui assim. Perfeito. Pra gente aguentar o inverno, né? Dia 6 do inverno aí. E eu acho que por esse episódio aqui tá de bom tamanho. Ó o Dogo fazendo ali, ó. Mais equipamentos ali, tá? Se ele sentir frio, ele põe a roupa, tá? Não precisa se preocupar. Tá? Se ele sentir calor, ele tira a roupa também. Por isso que é interessante você, por exemplo, colocar aqui, ó. O cesto de roupa em cima de cada três camas, ó. Por quê? Porque se eles ficarem com calor à noite... Na verdade, eu podia pular duas aqui, né? Agora eu já fiz besteira. Coloquei esse cesto de roupa demais aqui. Era pra pular de dois em dois. Esse cesto aqui não deveria ter, ó. Nem esse aqui, ó. É, fica faltando um cesto pra essa cama aqui, ó. Tá? Por quê? Como eu falei, é um armazenamento automático. Então, se eles tirarem a roupa na cama, ele já vem direto pra dentro do cesto. Tá? Então, essa mecânica é muito interessante de armazenamento automático. Como eu já falei, abusem. Bom, acho que agora é isso, né? Por enquanto, essa sala vai ficar muito bonita. No próximo episódio, a gente finaliza ela. Eu já posso fazer uma bancada melhor aqui de alfaiate, ó. Criação. Cadê aqui, ó? Roupas, ó. Já posso fazer uma bancada de alfaiate. Colocaria ela mais ou menos aqui, ó. Assim eu não tenho ferro ainda pra isso, né? Mas aqui, ó. Já tá ficando bonito o quarto já. Essa porta aqui também sai fora. Não preciso mais. Colocar aqui mais um piso sofisticado aqui pra gente finalizar. Aqui. Temos dois visitantes. Sejam bem-vindos. A minha humilde estalagem. E aí, no próximo episódio, vamos falar a respeito de animais, né? Da área de animais. Vou fazer aqui. Porque aí eu já vou estar tranquilo pro inverno. Vamos falar a respeito de estocagem de comida pro inverno. Tá? Tem uma coisa que é muito forte aqui, ó. Que eu acho que eu deixei passar. Eu acho que eu deixei passar. Só vai até o início do outono. Que são os cogumelos. Deixa eu ver como é que tá aqui a retirada de cogumelos. Cadê? Marcelo, aqui, ó. Serviços. Cogumelos. É, ainda tem bastante, ó. Tá? Chegando no finalzinho do outono ali, coletem o máximo de cogumelos que vocês conseguirem. Tipo assim, ó. Dessa maneira que eu tô fazendo aqui. Tá vendo? Ó como enche de cogumelos antes do inverno, ó. Ó. Tá? Coletem o máximo de cogumelos que vocês puderem. Tá? Façam uma estação de secagem de cogumelos. Eu acho que eu não tenho ainda. Porque eu não tinha coletado cogumelos. E coloquem essa estação de secagem de cogumelos numa área quente. Ela fica aqui na área de comida. É, eu não peguei ainda o suficiente, ó. Então vai ficar pro próximo episódio mesmo. A gente já faz, já coloca a secagem de cogumelos aqui. Tá? E aí você vai ter cogumelo garantido durante o inverno inteiro. Fora as outras comidas que você pode ir produzindo. Mas de fome você não morre, tá? Por causa dos cogumelos. Eles ajudam bastante mesmo durante o inverno. Os cogumelos secos, tá? Não esquece que tem que secar eles antes. Beleza? Dia 17. Finalizar esse episódio por aqui. A gente continua desse ponto no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri